Música Prazer aqui com vocês Pra conversarmos Sobre prevenção do suicídio Quando a gente conversa Com alguém, os dois estão sabendo O que está falando E tem algum interesse Então, eu queria perguntar o seguinte Se eu vi essa Quando a pessoa se mata Mas, muitos Tentam o suicídio, principalmente Criança e adolescente E a família fala que foi acidente E crianças de 5 anos 6, 7, 8 De idade Eu atendi uma menina de 8 anos Que me chamaram Ainda bem que a pediatra me chamou Porque os pais falaram que tinha sido acidente Aí, avaliando Entrando no mundo dela e conversando Ela me falou o seguinte Depois de muita conversa Com criança, você vai rodeando Ela vai perguntando de cara Sempre se matou Tentou se matar Então, ela Confessou que tinha subido Na prateleira Pra ir pegar o veneno de rato Lá em cima Tinha passado mesmo Por bolacha Doce Que ela adorava E aí, os pais Dizendo que tinha sido acidente Então, a cada uma Tentativa de suicídio Que é notificada Que é obrigatória Notificação da tentativa de suicídio Imediata Obrigatória Conclusória Em nível municipal Da Secretaria Municipal de Saúde A cada uma A cada uma tentativa Infelizmente Quatro Não são feitas Fica como negrigência Fica como acidente E isso é um tipo de negrigência Bom A faixa etária Dos 15 aos 25 anos de idade É onde nós temos O maior índice de suicídio Porque o cérebro Adolesce Até os 25 Então, é justamente Na faixa etária Da adolescência E muitas vezes A gente não tem Uma causa esclarecida Mas sim Várias causas Ao mesmo tempo Levando a pessoa A se matar Por exemplo A depressão A depressão Na escola, idade Sexo, profissão Tem muito mito Em cima dela Muita mentira E as pessoas vão acreditando Como por exemplo Depressão É coisa de rico Não Geralmente Pessoas de classe média Baixa São as que mais Têm depressão A depressão De quem não tem O que fazer Errado É justamente As pessoas Em plena vida ativa Tanto estudando Ou trabalhando É bom para a depressão Lava roupa Trabalhar Não, não é assim A depressão É uma doença orgânica Para você ter uma ideia Ela é tão química Tão orgânica Física Que ela diminui A imunidade da pessoa A pessoa tende a ter Contrair Por exemplo Gripe facilmente Por conta de estar Deprimida Não dorme direito Às vezes tem Sonolência de urna Insônia à noite Concentração diminui Capacidade de prestar Atenção nas coisas Memória A sexualidade A libido Interesse Interesse sexual Diminui A paciência Fica irritado Facilmente Um esgotamento Físico e mental Muito mais fácil Do que antes Para pequenos esforços Então vocês estão vendo Que é uma série De um conjunto De sinais E sintomas Que configura Essa doença Tão séria De quatro pessoas Uma já teve Ou terá Ou tem depressão Na vida Ou alguém Na família próxima De primeiro grau Quer dizer 25% Da população É muita gente Tchau Tchau